Oi gente, mais um dia de veda e hoje eu vim aqui fazer uma tag que é Encontre o livro. A tag original é do canal The Library of Sarah e foi traduzido pelo pessoal do Psycho Books. São 19 livros pra encontrar na minha estante, vamos ver o que vai dar. Encontre um livro com a letra Z no título ou no nome do autor. Haha, achei! A metamorfose do Franz. Franz, Franz Kafka. Franz tem um Z. Achei! Encontre um livro clássico. Tem um monte na minha frente, eu não sei qual eu vou escolher. The Pickwick Papers do Charles Dickens. Eu tenho muitos livros clássicos na minha estante, foi difícil de escolher um na verdade. Encontre um livro com uma chave na capa. Puta que pariu! Ah, tem uma chave aqui! Tem uma chave bem pequenininha, mas tem uma chave! Muito minúscula! Tá com uma chave! Alguma coisa da minha estante que não seja um livro. A minha lua! Ela é maravilhosa e é de papel machê, olha que linda! Na verdade ela está temporariamente na minha estante, então eu vou escolher outro objeto. Meu pomo de ouro. Tem muita coisa que não é livro na minha estante. Encontre o livro mais velho da minha estante. O mais velho que eu tenho há mais tempo ou o mais velho, tipo, mais velho? Acho que é esse aqui. De saga em saga da Selma Lagerlof. De 1962. Essa edição. Provavelmente é o mais antigo da minha estante. Não sei se tem a edição mais nova desse livro aqui, não. Encontre um livro com uma garota na capa. Tem uma garota morta! Serve! Diário Secreto de Laura Palmer, que é o diário que o detetive na série encontra e lê e descobre muitas coisas sobre a Laura Palmer. Encontre um livro que tenha um animal. Um animal como personagem ou um animal na capa? Ah! A Odisseia de Homero é sobre esse gato e tem um gato na capa. Então, duas vezes um livro que tenha um animal. Eu escolhi a Revolução dos Bichos, mas eu não achei na estante. Encontre um livro com um protagonista masculino. 90% de toda a literatura mundial. Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, que conta a história do Billy Pilgrim. E é muito maluca a história e vale muito a pena ler tudo desse livro aqui, hein. Encontre um livro com apenas letras na capa. Leite Derramado, do Chico Buarque, só tem letras. Então, título, autor, editora e um trecho do livro. Então, só tem letras na capa. Um livro com ilustrações. É Livro del Cementerio, do Neil Gaiman. Neil Gaiman, sei lá o quê. Tem algumas ilustrações aqui no meio, sim. Tipo, essa daqui. Tipo, essa daqui. Então, um livro com ilustrações é o Livro do Cemitério. Essa edição é da Roca Jr. Uma editora... Argentina? Não sei, eu comprei na Argentina. Não sei se a editora é de lá. Um livro com letras douradas na capa. John Fowles. O título, aliás, o nome do autor está em dourado. Eu não queria pegar de novo Harry Potter, que eu acho que é o único outro que tem letras douradas na capa. Mas esse tem o nome do autor dourado, então, tá valendo. Encontre um diário verdadeiro ou ficcional. Um diário de Bridget Jones. É um diário, né? Encontre um livro escrito por alguém com um nome comum. Tipo, João. Muito difícil definir o que é um nome comum. Então, eu escolhi As Noites de Flores, do César. Nome comum. Aira. Encontre um livro que tenha um close-up. Acho que isso é um close-up. De uma criança, meio que dentro de uma aguinha, meio afogada, meio sei lá. Esse livro é muito bom, A Criança Roubada, do Keith Donahue. Não sei se é assim, se pronunciei, se não. Muito difícil de ver alguém falando desse livro, acho que eu nunca vi. Encontre um livro da sua estante em que a história se passa no período mais remoto. Porque o Mocê e o Meu Pai se passam na pré-história. No Pleistoceno, mais precisamente. Encontre um livro de capa dura sem a jacket. As cartas do Tolkien, selecionadas pelo Humphrey Carpenter. Encontre um livro turquesa. É pra matar. Tem turquesa nessa capa. Aqui é turquesa. Tô dizendo que é turquesa esse livro. Elvis e Madonna, uma novela lilás, do Luiz Biagioni. É muito legal. É uma novelização do filme Elvis e Madonna, que também é muito legal. Encontre um livro com estrelas na capa. Conta estrelas do universo, né? Não estrelas desenhadinhas. Esse livro tem muitas estrelas. Muitas estrelas. Estão vendo todos esses pontinhos brancos? É estrela, porque é o universo. Tem estrela na capa. Um livro que não seja do gênero YA. Toda minha estante? 2001. Uma ludicéia no espaço. Do Arthur C. Clarke. Então é isso. Essa foi a tag que tá mais pra desafio. Bookshelf's Cavenger Hunt, ou Encontre o Livro. E, nossa, deu muito trabalho. Não consegui achar os livros. Dá um nervoso. A gente esquece completamente como é a capa de cada livro. O que tu já leu, o que tu não leu. Um horror. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E pra mais vídeos como esse aqui no canal, clica no gostei, se inscreve, deixa um comentário. E até amanhã. Tchau!